Então, como a gente estava falando, estamos na sessão hoje 6 do módulo 1 do Ashwini e a vida se estrutura na cultura védica a partir do número 5. Então, esse número 5 aparece primeiro, do ponto de vista teórico, num treco chamado Panchamahabhuta, que a gente vai estudar com calma. Mas a ideia é que, que nem na escola a gente tem as três leis de Newton e etc. Dentro da visão védica, você é capaz de explicar tudo o que existe a partir de cinco princípios fundamentais, cinco grandiosos princípios. Esses cinco grandiosos princípios vão ser chamados de Panchamahabhutas, que vão ser traduzidos para português, mal e porcamente, como espaço, vento, fogo, água e terra. Por enquanto, eu não vou entrar no Akash, Vaio, Agni, Jala e Pretevi. Fica no nome em português, por enquanto. Ok? Mas eles são princípios fundamentais e, com essa caixinha de ferramenta, você, teoricamente, é capaz de descrever qualquer coisa da existência. Ok? Então, a importância do número 5, dentro dessa visão, é que ele é um número suficiente para explicar o processo de formação da matéria. Por exemplo, o número 3 significa o quanto você consegue descrever a psicologia. O número 9, o quanto você consegue descrever o karma. O número 7, outra coisa. O número 5 significa o como que a matéria se estrutura. Ok? Então, quando a gente vai falar de Panchavaios, ele está dentro de um contexto onde o número 5 já deu um sinal para você. 5 significa a potência de organizar a matéria. Ok? E a gente já viu na sessão de hoje, um pouco pelo menos, que Vaata, ele organiza todo o processo fisiológico. Ok? No Charaxanhitá, que é o primeiro livro, assim, que, digamos assim, a gente tem em Dia de Ayorveda ainda minimamente organizado, ele não descreve os cinco, digamos assim, os cinco frontes, os cinco setores de pita e nem os cinco setores de cafa textualmente. Depois, no módulo 2, a gente vai entrar na discussão deles, que é chamado, nos livros que vocês costumam ler, de subdoxas. Sendo que a palavra sub é uma palavra inadequada para descrever isso. É como se você dissesse que o braço é um subcorpo, o tronco é um subcorpo, a perna é um subcorpo, a cabeça é um subcorpo. Se você achar que você pode chamar isso dessa forma, você usa a palavra sub, mas claramente, nesse contexto, onde eles são partes integrais de um todo, isso não é válido. Ok? Então, do ponto de vista, primeiro, geográfico, do ponto de vista anatômico, existe uma preponderância fácil de ser vista do pranavaio da clavícula para cima. Eu estou escrevendo aqui no chat para vocês o panchavaio, mas se vocês forem ver em sanscritês, vai estar escrito dessa forma. Em cima do N vai ter um Tio, depois do C não vai ter o H, porque o som do C em sanscritos já é Tcha. Então, vai ficar pancha, vaio, com o va, a longo. Então, esse pranavaio, ele se localiza principalmente da clavícula para cima. E, principalmente, nessa região onde está o olho, o ouvido, a boca, a testa, o nariz, o pranavaio, entre outras coisas, ele é o principal coordenador das endrias, dos sentidos. Dois endrias. E ele não tem, necessariamente, uma direção super específica, mas, no geral, a direção associada para ele é para dentro. Para significa o primeiro, para significa para dentro, para significa fundamental, para significa várias coisas. Mas é a noção de que ele, de alguma forma, é matriz. Sabe quando você tem a matriz da empresa? Então, o pranavaio é a matriz dos outros vaios. Ok? Em oposição ao pranavaio, pelo menos nos livros clássicos de yoga, tem o apanavaio, e ele se concentra, basicamente, da cristelíaca para baixo. E aí você pode, assim, facilmente dizer que o pranavaio tem uma direção descendente. Ok? Então, o apanavaio, ele tem a função de manter a gente aterrado, de fazer com que todas as coisas que saem pela parte de baixo do nosso corpo, saiam. Xixi, cocô, menstruação, feto e ejaculação. Eu, particularmente, tenho uma ideia específica sobre ejaculação, mas, do ponto de vista do ayurveda clássico, todos eles são governados pelo apanavaio. Ok? Então, se saiu alguma coisa pela parte de baixo do teu corpo, saiu por debaixo do umbigo, saiu abaixo da linha do umbigo, é apanavaio. Ok? Muitas vezes, nos livros de yoga, vocês vão ver uns desenhozinhos com esses setores que a gente está falando, mas aí, quando chega a parte do viana, é... Bom, então, um é o prana, está nessa região da cabeça, principalmente na região dos sentidos, o outro é o apana, está lá embaixo. Ok? Então, esses dois formam dois grandes polos. Então, o prana governa a inspiração e aí vai vir um outro, que é o udana, governando a expiração e a fala. Então, o udana, por mais que ele se concentre do coração para cima, ele se concentra principalmente no pulmão, garganta e nariz. É o aparelho vocálico, aparelho respiratório. Ok? Então, ele ajuda a gente também a se lembrar de coisas. O udana é quando uma pessoa precisa lembrar de uma coisa rápido e ela consegue acessar aquela informação rápido. Aí, eu fiz um vídeo, acho que eu publiquei, sobre o udana vaio, etc. Ficou um vídeo bom. Não tenho vídeos específicos de todos os vaios assim ainda, mas conforme vão aparecendo, aí tem lá de bater palma, cantar, etc. Sobre o udana vaio. O udana vaio ia me dar o tsarra, ia me dar entusiasmo. Ia me dar aquela pessoa... A gente tem um gatinho agora e ele tem um udana vaio muito forte, a ponto dele, às vezes, estar tão feliz que ele sai quicando, assim, pela casa com as quatro patas ao mesmo tempo. Bom, então, o udana vaio também dá a nossa capacidade de aspirar por um desenvolvimento espiritual. Ok? Depois do udana vaio, entre esses dois blocos, que é o udana prana e o apana, tem um outro meio bloco, que é a região da barriga, que se chama samana vaio. Eu ainda não decorei onde é que está todos os ais certinhos de cada um dos vaios, mas, por enquanto, isso... A gente já vai chegar na questão dos pantyavaios a cada um dos cinco elementos. Só um segundo. Então, o samana, ele está na região meio que entre o coração e a cristilíaca. É a região que o Ayurveda descreve como sendo uma região bastante pita. E ele governa tudo um movimento que é batido, assim, ó, pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Nos livros, vocês vão ver escrito como pra dentro e pra fora. Mas, na verdade, o movimento que mais é característico do samana vaio é o movimento de máquina de lavar batendo, do gui sendo batido, esse movimento de vai e volta. Ok? Isso vai dando uma chacoalhada, que é mais ou menos como o nosso estômago funciona. Pá, 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 e ele fica indo pra frente e pra trás. Ok? Então, por exemplo, surfar, andar de skate, principalmente de skate, que o corpo fica indo pra frente e pra trás, assim, trabalha muito o samana vaio. Ok? E todo... Aí, esse daí fica mais ou menos na barriga, e, no geral, vai ser esse movimento descrito no 2D como pra dentro e pra fora. E o vianna vaio, ele é todo um movimento que salta do centro pra periferia. Então, ele não é um movimento exatamente do dentro pra periferia. Ele é um movimento que é tipo aquele negócio que o cara corre com uma vara, joga no chão e salta um negócio por cima. A ideia é que o vianna, ele é ativado principalmente quando você precisa ter a coordenação motora das suas extremidades com velocidade. Então, se você tá andando, não necessariamente o teu vianna vaio tá sendo o principal da questão ali. Mas sempre que você tá correndo, sempre que você tá andando de skate, sempre que você tá andando de bicicleta, sempre que o teu corpo, ele tá ativando a tua capacidade cardiovascular muito intensamente, e o vianna vaio, o coração tá batendo mais forte. Se você tá num avião, não necessariamente o teu vianna vaio tá forte, ok? Pra o vianna vaio, ele tá mais forte, você precisa ou tá precisando mexer as suas extremidades com rapidez e destreza, ou teu coração tá batendo muito rápido. E eu, ok? E ele é desenhado de uma maneira esquisita no desenho, porque ele, na verdade, é por todo o corpo. E é como se ele fosse, assim, uma seta pulando do coração pras pontas. Ok? A relação dos panchavaios com os panchamahabutas. Alguma delas é fácil. Outras delas você meio que tem que chutar. Eu gosto de fazer a relação dos panchavaios com os pândavas. Mas aí a gente já vai chegar lá, porque nem todo mundo sabe quem é pândava, mahabharata. Vamos primeiro os panchavaios. Então, a pana e o elemento pritivik, o elemento terra, tem muito a ver. Então, quando uma pessoa tá com a pana bloqueada, ela não consegue fazer cocô direito, xixi direito, ou qualquer coisa que seja. E do akashi com o pranavaio também tem muito a ver. Ok? Esse akashi é o espaço, às vezes traduzido também como Deus me livre éter. O danavaio tem muito a ver com o vaio em si, o vento, que é a capacidade de comunicação, expressão, fala, garganta e tal. O samana é fácil, que é o jataragni, que é o fogo, que é o elemento que governa a digestão e tal. Agora, a relação do viana com o elemento de água é meio forçação de barra, você pode estabelecer com uma linha da ideia do seguinte, a nutrição, quem faz é a água. E o que faz o teu corpo manter o teu peso adequado é o viana vaio. Então, o viana vaio, de alguma forma, é responsável pela nutrição sistêmica do teu corpo inteiro, tentando não ficar distribuindo ele nutrientes de uma maneira não homogênea, não proporcional. Ok? Mas esse é o mais forçado de todos. Para quem conhece, o Mahabharata, aí vai só com uma anedota, se vocês já estão escutando da Glória Liera ou qualquer coisa que seja, tem lá o podcast dela, tem o YouTube dela, vale a pena escutar, porque além de realmente ser muito divertido, também para a gente estudar Ayurveda é muito bom. Fica como dever de casa de vocês, aos poucos, tentarem descobrir qual é o Panchamahabhuta ou Panchavaio dos Pandavas. Mas, só para fechar, quando isso está sendo descrito no livro de Ayurveda clássico, a palavra que é usada para os Subdoshas é Atmaka, no sentido de que você não consegue tirar um deles e o resto funcionar. O conceito que a gente tem em português de Subdoshas, teoricamente para o Ashtangarhidai, só vale para o Kafa mesmo. Os cinco setores do Kafa, que a gente não vai entrar aqui, eles podem ser considerados suficientemente separados para você chamar isso de braço, tronco, cabeça, pernas, etc. Porque o Kafa é o mais material de todos. Mas, no caso do Vata e do Pita também, a gente pode dizer, isso eu acho que já está em algum outro vídeo, que, na verdade, aquele Vaio, ele assume o trono do Vata, e esse é um ponto importante para a gente nesse momento. Ele assume o trono do Vata em um determinado momento. Então, por exemplo, quando o Vianna Vaio está assumindo o trono do teu Vata, você se sente fácil, leve, disposto para fazer atividade física. Quando o Dan Vaio assume o trono do Vata, você se sente leve, bem disposto, ou para meditar, ou para falar, para conversar, etc. Quando o Pana Vaio assume o trono do teu Vata, você se sente disposto para estudar, para ler, para receber informação, para escutar uma aula. Quando o Samana Vaio assume o trono do teu Vata, você se sente disposto a comer, a almoçar, você está com fome. Quando o Pana Vaio assume o trono do teu Vata, ou você está com vontade de fazer alguma evacuação, xixi, etc. ou você está sentindo a necessidade de fazer um Shavasana, ficar parado, ficar aterrando. Ok? Então, para a gente, nesse momento, a ideia é de que os Pantia Vaios, eles devem ser vistos como um complexo onde, em algum momento, uma ponta puxa para o trono. Naquele momento, uma necessidade de o Vaio se manifesta de uma maneira mais evidente. Na medida em que a gente vai respeitando esses ritmos, esses ritos que a gente, de alguma forma, estava conversando na sessão anterior, tua vida fica sem esforço. Vamos aos comentários, por favor. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te responde por lá. Namastê! Shanti, 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 Haryon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada